Eu sou a Mia Incrível demais Será sorte, sonho Ou será magia Ou talvez algum tipo De fantasia Se estiver em perigo Corde comigo, quem sabe Hoje salvo o dia de alguém Vem voar Comigo, vem Yeah, yeah, yeah Com o Iucuímo Eu vou também Vamos bem voar Livres pelo ar Vamos bem voar Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá somia e o mundo é meu Restauração Versão Brasileira Back Studios Ah, eu achei aquela matéria muito difícil Você Tá pronta pra prova de matemática? Se pronta significa em pânico Porque eu não consigo entender nada Então sim, tô completamente pronta Eu nunca vou conseguir entender isso O que acontece com quem falta uma prova? Sério? Você prefere faltar do que estudar? É que eu tenho outras coisas pra fazer Não, não olhe agora Mas a Miss Perfeita tá vindo pra cá Eu tenho que ir embora daqui Por quê? Por favor Conheça um lugar Antigamente Era aqui que o jardineiro morava Todo mundo esqueceu dele Então Acabei me mudando pra cá Se mudando? Isso tudo é seu? É Eu venho acumulando durante um tempo Ninguém nunca vem aqui? Sério? Nunca? Nunca Sinta-se privilegiado É como andar dentro do seu cérebro Eu vi você olhando pras páginas brancas no seu livro Não entendo por que isso é tão importante Uau! Tava em branco Como isso funciona? É uma longa história Me dá aquele CD? Não sei o que você tá fazendo Mas isso é muito legal É Vincent Eu sei que aqui é meio que sua casa Mas eu vou ter que te pedir um grande favor Você poderia É Sair? Sair? Eu penso melhor quando eu tô sozinha Espera Vai fazer o que? Por favor, Vincent Olá, Mia Diga sua senha Muitos onde só um existia Persistir assegura ganhar o dinheiro Líria! Líria! Oi pra você também Há quanto tempo está tentando fazer isso? Parece algum tipo de celebração Então, você vem comigo, Líria? Tudo bem Parece estar um pouco ocupada Eu volto depois da festa Me leve até a Yuko Oi! Eu tô logo aqui Tava me procurando? Sim, mas você se mistura com a multidão E falando em multidão Pra que tudo isso? É o melhor desfile de todos E aí vem o herói do momento Ah, não! Vocês são os heróis! Vocês! Vocês todos! Todos são heróis! Podam! Mia! Dá pra acreditar em tudo Porque eu fiz isso Hoje nós celebramos um herói entre os elfos Um herói nada convencional Com certeza É por causa desse herói Que a perversa panteia foi finalmente impedida E será em breve banida de Centôpia para sempre Elfos amigos Eu os lhes apresento O Tromptos Obrigado, obrigado O Tromptos vai ter um lugar de honra nesse palácio Agora, quando saírem, usem-no Ele não salva nenhum unicórnio parado aqui dentro Não! Você usou ontem! Não, eu que sou o príncipe Eu que tenho que usar, para! Aham Ei, espera aí Límpos onde só um existia É o novo oráculo do meu livro Podo, por que só existe um Tromptos? Por que não fazer mais? Muitos onde só um existia Dê a cada elfo seu próprio Tromptos E, persistir, assegura ganhar o dia Se formos perseverantes, a panteia não terá nenhuma chance Isso é genial! Podo, comece a fazer mais truptosos É... truptis Mais daquelas coisas Imediatamente É claro Eu vou fazer isso logo Aí vou eu Eu vou fazer... fazer mais Você não me traz nenhum chifre de unicórnio fresco há dias E está colocando a culpa em uma flauta? Trombone? Tuba? É Tromptos, senhora E está dizimando o meu Quer dizer, o seu exército Ridículo Você disse que os unicórnios pastam regularmente num vale aqui Então, por que você está aqui e não capturando eles? Esse vale é inalcançável pelo céu Nós seremos vistos pelo palácio dos elfos bem antes de chegar lá Você consegue andar, não consegue? Sim, senhora Então, por que não está andando ainda? De como a senhora quiser Nossa, quando você quer alguma coisa, realmente não desiste Mia! Rápido! Bom, aproveite a maçã A gente se vê Os unicórnios estão aqui Pelo menos uma dúzia deles E os múnculos estão vindo pra cá Pelo leste A essa hora, devem estar no chão, escondidos nas árvores Nós quase voamos sobre eles no caminho de volta da patrulha Que bom que a Yuko ficou atenta A Mia poderia ir lá avisar aos unicórnios Eles vão escutá-la Se eu puder ajudar? Não ia adiantar Estão cercados naquele vale O que a gente vai fazer? É uma sorte, então, nós termos o Tromptus Onde está ele? Precisam achá-lo Quem pegou realmente deve ser bem baixo Puddle! Vamos lá, a gente acha ele Você não ouviu? Não desde que ele saiu pra fazer mais Tromptus Ele não está na oficina Ele não está no pátio Príncipe Mo Você e Yuko voltem para o vale E fiquem atentos aos múnculos Estamos indo Mia, você precisa achar o Puddle E bem rápido Para os unicórnios, o tempo está se esgotando Puddle! Puddle! Puddle? Puddle? Eu estou vindo aqui que eu acho que eu dei um jeito no joelho Não, mas está tudo bem, sabe? Tudo bem Foi uma boa pausa De volta ao trabalho Pode parar o trabalho agora Leve todos os Tromptus que você fez para a Sala do Trono agora Agora? Todos eles? É, é importante O problema é que eu não sei se eu consigo carregar todos Eu te ajudo Quantos você tem? Deixa eu ver quantos eu fiz Podia ser três, dois, um, 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 zero Eu não fiz nenhum Bom, tudo bem Só pega o original Mas tem um probleminha com essa também Isso é o Tromptus? O que aconteceu com ele? Eu não consegui lembrar como eu fiz Então desmontei pra ver Tem umas peças nele que são impossíveis de copiar Não tem jeito de fazer mais desses Essa é a má notícia Quando tem muitos onde só um existia Eu não achei que significava muitas peças Você tem que montar ele de novo Essa é outra má notícia Não consigo lembrar Como? O quê? Você deve ter um desenho Ou um diagrama Ou alguma coisa É verdade Meu diagrama Eu esqueci ele na floresta Guardo ele na minha árvore de peixar Então a gente vai lá pegar ele Logo os múnculos vão alcançar os unicórnios Não podemos perder tempo Continuem, continuem A gente vai alcançar esses unicórnios Antes do pôr do sol Avante, múnculos O que eu não daria por um tromptus nesse momento? Você não lembra qual é a sua árvore de pensar? Ué, olha pra elas Que culpa eu tenho Parecem tão iguais Mas você não morava nessas árvores? Eu não morava aqui Eu vim aqui sempre que eu queria pensar Então, como você sabe Quase nunca, né? Mas eu tenho quase certeza De que era uma grande feita de madeira com folhas Com certeza O que ela disse? Ela falou de mim? Isso é inútil Tem centenas dessas árvores Nunca vamos achar esse diagrama a tempo Tudo bem Eu tenho um plano Eu me escondo num buraco E você não conta pra ninguém Vamos ter que falar pro rei Que o trompto já era O que você quer dizer com vamos? Eu não vou falar pra ele Eu tenho um buraco pra cavar Opa! Líria Você vem? Tudo bem Se você insiste Já era? Como assim já era? Bom, não é bem assim Não, nem um pouco já era Ele tá bem aqui E aqui? E parte dele aqui Acabou pra gente Ah, essa não A gente tentou consertar Mas é muito complicado Eu vou me jogar numa poça Se não se importam Príncipe Mo, diga como descreveria A quantidade de mungulos Assustadora Não temos como combatê-los A chance de salvar esses unicórnios é pequena Vamos lá, Mo Deve ter alguma forma de salvá-los Mo! Desculpa, pai Mas alguém tem que ajudar esses unicórnios Tem que impedí-los Alguns abandonam a esperança no momento em que encontram uma dificuldade E tem aqueles como Mo e a Yuko Que nunca abandonam Que tipo você acha que impede o mundo de se esvair em pedaços? Persistir assegura ganhar o dia A gente tem que examinar essas peças Puddle Puddle, espera Eu queria nunca ter inventado essa coisa Não podemos desistir agora O Mo e a Yuko precisam de nós É muito difícil Não dá pra fazer Puddle, quanto tempo demorou pra fazer o Tromptos antes de dar certo? Anos Quando eu comecei Ele era desse tamanzinho Mas você nunca desistiu, não é? Continuou tentando e tentando até ficar perfeito E olha o que aconteceu por causa disso Salvou o Centópia Essa manhã tinha um desfile pra uma coisa que você fez Aquilo foi tão gostoso Nesse momento, a Yuko, o Mo e todos aqueles unicórnios precisam que a gente continue tentando Mas como? Sem aquele diagrama, todas as peças podem encaixar em qualquer lugar Líria? Meu diagrama Você achou eles? O que ela disse? Ela disse que não desiste fácil O Tromptos é desse tamanho Como o diagrama pode ocupar tanto espaço? Ah, é um equipamento musical muito complicado Você sabe o quanto de pesquisa eu fiz pra inventá-lo? Quanto? Nada Se eu tivesse pesquisado, talvez isso fizesse sentido Ai, tudo bem Começa bem devagar O que significa isso? Isso é um rabisco de esquilo Eu gosto de rabiscar quando invento Eu também gosto de esquilos Ai, tudo bem Será que é tão difícil? Deixa o mestre fazer Aquele desfile era pra você? Eu acho que não, né? Encaixa Faz a noite Eu falei que não dá pra fazer Por que você não me escuta? Espera um pouco Aquilo Parece com aquilo E parece que isso Encaixa ali É Encaixa mesmo É Agora estamos quase lá Aquilo é uma peça angular Encaixa ali Aquela é outra peça que encaixa aqui E esse daqui vem depois Depois? Deixa eu ver Vem, vem Então ajuda Precisamos avisá-los Não Eles vão se assustar E voltar direto para os múnculos Nossa única esperança é a surpresa Então acha que existe esperança? Na verdade não Ótimo Ainda bem que pensamos igual Shhh Eles estão vindo Ainda não nos viram Vamos logo Espera um pouco Eles vão ficar bem à vista Todo mundo preparado? Ao meu sinal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espera aí Três Dois Um Vamos lá Ah, ótimo Não posso ter um dia Que não seja arruinado Pelos elfos E aí Ah! 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 Segura aí! Pode precisar! Isso realmente funciona! Dependam do território! Nós não vamos recuar! 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 É! Parece que deu certo! Seria ótimo ter mais trompetos, você não acha? Aposto que eu consigo descobrir como fazer outro desmontando de novo! Não, um tá ótimo, obrigada! Essa não! Isso tá estranho! Eu conserto! Tudo bem! Deve ser só uma conexão frouxa! Conexões frouxas são a minha especialidade! Eu conecto coisas frouxas o tempo todo! Vamos dar um tempinho! Talvez conserte sozinho! As coisas nunca consertam sozinhas! É preciso um mestre! Opa! Até mais, Puddle! Manda um beijinho pra Yuko e pro Mo! Qual o problema desse negócio? Bateria fraca, droga! Voltei! Voltei! Voltou? Quer dizer, tô pronta! Tô aqui! As pessoas me acham estranho, mas você também não é nada normal! O que foi tudo isso? Desculpe por ter te expulsado da sua própria casa! E você vai fazer isso sempre? Não tá chateado? Eu posso voltar aqui? Pode sim! Só não bagunça a minha bagunça! Posso estudar aqui? Sabe? Matemática! Achei que tinha dito que ia faltar o teste! É, sabe? Eu achei melhor eu fazer o teste! Quer estudar? E é gostar da sua ajuda! Então vamos! Entre no meu cérebro! Mas seu cérebro precisa de uma decoração! Acho que vou pendurar cortinas! Cortinas? Ou purificador de ar e algumas plantas! Agora você pegou pesado! Tromptos Perdido Versão Brasileira Bec Studios Vincent! O que aconteceu? Você vai se amarrar nisso! Uau! Nossa, sério! Irado! Tá legal! Eu tenho aproximadamente duas mil perguntas sobre isso! Só duas mil? Número um... Como você não enlouquece totalmente toda vez que isso acontece? Acredite, eu enlouqueço! Bom, porque quer dizer... Uau! Número dois... Isso é... Isso é alguma reação química? Ou é só... Ora, ora, ora! Ora, ora! É, você já disse isso, né? Tudo bem! Violeta, desculpa, estamos estudando! Mia! Eu acho que você e eu começamos com o pé esquerdo! O que é bom! Porque eu não gosto de você e eu não quero você perto do meu pé direito! Ela não gosta de você! Eu realmente não tô interessada em seu pé, em nenhum deles! Eu soube desde o começo que você não ia se encaixar aqui! Mas eu não sabia que seria tanto assim! Você não se encaixa! Para com isso! Tudo bem, foi mal! Pra onde quer que você vá, você leva esse livrinho bobo! Toda vez que eu te vejo, você tá olhando pra ele! A minha amiga, Paula, me disse que mesmo à noite, deixa ele sempre perto de você! Posso ouvir? Ei! Nossa! Esse livro é mais ridículo do que eu pensava! Conto de fadas? Jura? É isso mesmo? Unicórnios e elfos? É por esse livro que você tá obcecada? Você é mais ridícula do que eu pensava! Ah, olha só! Pequenos homens cabra com flautas! Faunus, é tudo muito nerd! Eu sou nerd, totalmente! Finalmente, a gente concorda em algum ponto! Devolve isso! Fica longe dessas páginas, entendeu? Vincent! O que tem nessas páginas? Ele desenha nelas e não quer que você veja! Essa passou perto! Perto? Você tem ideia do que você fez? Ela achava que era só um livro idiota de contos de fadas até você se intrometer! Ela ia ver as runas e as imagens atrás! Ela não ia entender nada! Agora ela sabe que são importantes! E vai pegar no nosso pé! E o que teria acontecido se ela tivesse visto que era você nas imagens? Bom, eu só espero que ela não acredite em você! Se ela descobriu o que esse livro realmente é... Nem eu sei o que esse livro realmente é! Tudo bem! Talvez eu deva ler logo essas runas novas sozinha em algum lugar! Eu não tive escolha! Você sabe, né? Ah, não! Isso não pode estar certo! Não estou gostando nada disso! Olá, Mia! Diga a sua senha! Aquele que ameaça sem rosto... Despedaça a esperança com gosto! Tá bom! Essa foi pior do que o normal Isso está mais assustador do que o normal A Líria deve estar por aqui por perto Líria! Ah, não! Filha, tem outro ali! Deixem ela em paz! Líria! Líria! Eca! Nossa, que fedor! Líria! Por favor, diga que estão perto! Agora não é uma boa hora, Mia! Ah! 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 Sau! Ah! 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 Já era hora, Sr. Lerdeza. Eu falei para recuar? Eu acho que não! Recuar! Você nunca será páreo para o Trumptus. A minha está aqui. Eu sei! Mia! Vamos lá! Estou ficando cansada dessa névoa. Eu tenho que sair daqui. Ai, não! De novo? Faz dias que eu não uso um chifre de unicórnio fresco e de novo você põe a culpa em alguma flauta? Trombone? Tromptus, senhora. Na verdade, o nome é Tromptus. Agora você está inventando palavras. Estou cansada de ouvir sobre esse brinquedo ridículo. A culpa é sua. Mas, minha rainha, o Tromptus não é como reflexo da água. O efeito do reflexo da água é temporário. O efeito do Tromptus é permanente. Nossos soldados estão se esvaindo. Ciga de desculpas. Se essa trombeta ou o que for é um problema tão grande, então tire a arma deles. Se não posso confiar em você algo tão simples, talvez eu deva reconsiderar a sua posição no meu exército. Claro, minha rainha. Sua palavra é uma ordem. Sua bruxa velha enrugada. O que você disse? Eu não sei. Eu não estava prestando atenção. Eu preciso ir. Líria? Você me salvou? Não deveria ter feito isso. Eu estou vendo. Eu estou vendo a saída. Para! 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 Obrigado! O que é isso? 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 Só pode ser a Panteia A Panteia não tem rosto? Bom, provavelmente ela tem, só que ninguém nunca viu Correção! Ninguém que viu, viveu Que coisa, né? E o resto, despedaça a esperança com gosto? Isso aí eu não sei não, mas coisa boa não é Quando o oráculo falou esperança da outra vez Ele estava se referir, ele estava se referindo ao trompos Não, espera um minuto, não está com você, não está com você, não está Eu, eu achei que estava Onde ele está? Onde ele está? Pensa, quando foi a última vez que o viu? A gente usou para espantar aqueles múnculos Eu tenho certeza que ainda estava comigo quando a gente saiu para procurar você Então deve ter deixado cair, talvez na... Ah, não Vamos, a gente tem que voltar Me esperem Desculpe, Líria, você não pode vir Ache um lugar seguro para se esconder até a gente voltar Tomem cuidado com os múnculos Esses vapores são como doce para eles e veneno para a gente Eu vou, a responsabilidade é minha Não, 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 você não vai entrar aí Os elfos precisam do seu príncipe vivo Eu vou Esquece, não vou deixar você entrar sozinha Eu sou mais rápida que você E mais durona, inteligente, alta, luto melhor, voo melhor, atiro melhor, sou mais estilosa Mais alta? Claro que eu sou Isso é burrice Ali embaixo Ah, é? Gente, eu vou Quer dizer, eu já sei como aguentar essa névoa por um tempo Talvez não me afete tanto Tudo bem, a gente vai voar sobre você e ficar atento aos perigos Mô! Segue reto e à esquerda Vamos logo com isso Quando a gente recuperar o Trompthus, não vai precisar se preocupar com nada Algum sinal de múnculos? Não, tá livre Parece que finalmente chegou o dia de sorte da gargona Vai ser como tirar doce de uma criancinha? Ah! Ai, eu não tô mais aguentando Mia! Esse é o lugar É verdade Só pode estar por aqui Ali! Mô, eu tô vendo Ela tá vendo! Uhul! Conseguimos! Conseguimos! Consegui... Não! Yuko! Mo, não vai pros vapores Mia! O Trompthus! Vocês elfos são bem mais divertidos quando estão indefesos Você e eu já nos conhecemos Pelo que eu me lembro, você não revida nada Os vapores estão fazendo efeito São horríveis, não são? Para elfos, pelo menos Mas não pra mim Pra mim, eles são bem refrescantes Três elfos bem irritantes Finalmente capturados de uma só vez Eu chamo isso de um bom dia Mas adicione esse quase acabado pedaço de metal derretido E esse pode ser o melhor dia da minha vida Você não vai pegar ele A panteia vai ficar muitíssimo feliz comigo hoje Então... Esse é o famoso Trombônus Tromptus, minha rainha Estranho que algo tão pequeno e mal feito possa causar tanto problema. Você fez bem, General Gargona. Pelo menos uma vez. Obrigada, Rainha Panteia. Agora que essa coisa está fora do caminho, você não terá problemas em achar chifres de unicórnio. Escutaram, elfos? Vocês foram derrotados. O príncipe elfo e sua amiga guerreira. Você é mais baixo do que imaginei. E você é mais velha do que eu imaginei. Não sou! Você é muito velha. Realmente velha. Parem com isso! Tem sorte de eu não ter jogado vocês para os dragões! Você eu não sei quem é. Portanto, deve ser insignificante. Os elfos vão te tirar de Centôpia. Você não tem nenhuma chance. Acha mesmo? E como eles vão fazer isso? Com isso, esse Tromptus claramente tem um grande poder. É preciso um grande poder para destruir essa coisa, mas eu vou destruí-lo. Eu lançarei nos desertos de fogo, peça por peça. Lá, todas as forças do universo convergem em um único vórtex fundido de caos. Mas isso vai dar muito trabalho. Vamos para o plano B. Não! Gargona, junte as peças e traga os prisioneiros. Múnculos, venham para mim! Eu tenho uma missão para vocês. Eu quero que assistam enquanto a única esperança de vocês desaparece. Múnculos, peguem isso e espalhem pelos cantos mais distantes de Centôpia. Dispersem, escondam, percam para sempre! Despedaça a esperança com gosto. Eu não sei o que é, mas eu adoro ganhar. Vocês gostam, elfos? É verdade. Vocês não saberiam por que vocês sempre perdem. Gargona, faz alguma coisa! Múnculos, me defendam! Mo, Yuko! Saiam daqui! A gente não vai te deixar para trás. Vão logo! Eu tenho outra saída. Vamos logo, Mo! Ela vai ficar bem! Acha que eu vou deixar vocês irem tão fácil? Você é o elfo mais irritante que eu já encontrei! Querida, você não viu nada ainda. Gargona! Essa é a culpa sua! Eu falei! Ah, não! Não! Yuko! Mo! Poxa, me desculpem! Vincent! O que houve? Todo mundo faz besteira, né? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, sim. Quer uma bebida? Eu tenho água, ou... Mais água. Você escolhe. Água tá ótimo. Tá ótimo.